Salve, salve rapaziada, então vai aparecer mais um vídeo, mano, parada seguinte, vai logo se inscrevendo no canal, pra fortalecer mais daquele jeitão, aí, Lucas Conferente pediu, aí Lucão, tamo junto, mano, beleza? Matuê lançou esses jeans, a coleção de roupa dele, e nada bobo, lançou, criou uma música, apresentar as peças, aproveitou pra ganhar dinheiro no YouTube, com visualização, mas as roupas, né, mano, que sempre esgota na hora que o cara libera lá, a firmeza total, quero ver como eu fico no carro, sem mais delongas, segue o beat, mano. Às vezes eu fumo um baseado, tá ligado, e vem várias ideias, que tem até uma direção, mas que, às vezes, não tem nada a ver com nada, mano. É nóis! 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 Ganhando dinheiro de tudo que é canto! Máquina de fazer dinheiro! Aí, Lucão, firmeza total, mano, conferiu? Conferente? Conferiu a música aí, conferiu o vídeo aí, se é conferente, tá ligado? Entendeu? Pá, pum, pá, é nóis! Perfeição total, quem curtiu, se inscreve no canal, então, até o próximo vídeo! E boa, papai! Fala o Joãozinho! Fala o Joãozinho!